Música Salve galera, beleza? Eu o Martini Prez aqui trazendo mais um videozão pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no American Fugitive Pra dar continuação da nossa série Então vai deixando seu like Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho Lembrando que eu faço live na StreetCraft É só me seguir lá, beleza? Então vambora aí, vamos continuar aí galera Vambora, vambora Missãozinha aqui, beleza? O que nós temos que fazer? Adquira um vestido pra impressionar ela Nossa galera, mas também nós temos umas missãozinhas pra fazer Vambora, vamos adquirir o vestido pra ela, né? Vestido de cristais Isso é louco Caro Vai lá Eita preula Acelera Tá preula Eu tava olhando pra esquerda ali pra vendo que era o lugar e bati Achei até que assim, ó Vamos ver galera, quanto que custa Vestido de cristais Comprei Gastei um dinheirão Vou voltar lá Vou voltar lá na Na, 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 na Ana Vamos lá Vamos voltar lá na Ana Lá pra Pra entregar esse vestido pra ela Não comprou, ó Não comprou Então Eita Eita Tá preula Peraí Peraí, peraí Volta Nossa Nossa Galera Nossa Eles não me avistaram Eles não me avistaram Eu vou ver se eu pego esse carro aqui Polícia ali, vaza Calma Eita Também a casa fica no meio do mato, né Casinha pequena Isso completa Tentar fazer a missão do Duane, né Vamos lá Vamos ver se tem alguma missão lá da hora do Duane pra fazer A gente já fez a da Ana aqui Então vamos lá no Duane Tomar até um pouquinho de água aqui, galera Olha lá, olha lá Contra mão Me Tá preula mesmo Vambora Vambora Vamos no Duane ali A polícia Quase que eu bati neles ainda Ah, não Vamos ver se dá pra começar a missão Acho que não vai dar Roube um caixa eletrônico com um caminhão guincho Tá, eu tenho que ir lá no banco então provavelmente Banco Posso pegar esquerda e direita e reto Esquerda Porque já que eu não... Ali, ó Ah, nem precisou Nem precisou Eu tenho que ir lá no banco Eu tenho pego Descone Doane Descone Eu tenho que ir lá no banco Esquendo um caixa eletrônico no celeiro Escontre um caixa eletrônico no celeiro Escone O caixa eletrônico no celeiro Eu tenho que ir lá no banco Doane Esse é o mistério Quase que vai ficar Moc Eu tenho que ir lá no banco Estou Ah, vai explodir! Sai! Nossa, eu to nível máximo de procurado! Lascou! Eu to nível máximo! Eita! Eu tenho que ter um apoio! Eu tenho que ter um apoio! Vai, vai, vai! Acelera! Tá, prelo, galera! Agora eu vou ter que esperar! O problema é que os caras estão vindo! Deixa eu ver aqui! Estão vindo! Deixa eu tirar! Vai, vai, vai! Sai daí! Sai daí! Tentar esconder, galera! Esconder aqui nos arbustos! Nos arbustos, ó! Vamos usar arbustos nas árvores! Tá diminuindo, eu acho, ah! O nível de estrela! Ó, diminuiu uma! Nossa, galera! Eu tive que fazer um corte num vídeo ali! Tem um cara ali que veio pra cá! Vem um cara ali que vocês viram! Vamos ver se já dá até pra levar esse... Vamos ver, tem um nível só! Foi! Prenda um caixa um! Tá, mas eu não prendi! Como assim? Deixa eu recomeçar a missão, galera! Ah, não deu certo! Não, pera aí, galera! Vamos ver aqui! Porque tem um erro aí! Daí eu tive que fazer uma pausa! Que coisa, né? Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui! Só eu ir reto? Nossa! O que acontece é o Lúcio! Vambora! Vambora... Vambora! Virar a esquerda aqui! Vambora, vamos tentar lá no banco de novo Calma Agora veio Mas deu ruim Eita Calma As missões estão ficando muito difíceis Vamos ver se dá pra entrar já Mas acho que não É galera, não tá... Alguma coisa aconteceu, algum erro Que eu comecei Né, a missão ali Eu fiz aí, ela não tá... Né, ó Cês tão vendo aí que ele não tá Não tá funcionando Então eu vou ter que ficar pro próximo vídeo, galera Vai ter que ficar pro próximo vídeo Então, falou, valeu Até o próximo vídeo Fui Música Música Música